E hoje de manhã, na rodovia Fernão Dias, dois caminhões se envolveram no acidente próximo a Três Corações, no sul de Minas. Segundo a autopista Fernão Dias, o acidente foi no sentido Belo Horizonte. Um caminhão teria batido na traseira de outro caminhão, que estava estacionado no pátio de um poço de combustíveis. A faixa de acostamentos ficou interditada para a remoção dos veículos. Um homem foi levado em estado grave para o Hospital São Sebastião, em Três Corações. O outro caminhoneiro não ficou ferido.